Venho pra cá onde o sol brilha no ar O calor é brando e a brisa é leve Corre aqui perto de mim e me aperta forte Sente o fogo intenso dessa alma breve E hoje quando olho para trás é tudo tão distante A vida é um enorme roda gigante E toda aquela paz já nem é mais tão importante Então me diz por que eu me perdi no meu caminho Se estou com você, por que me sinto tão sozinho E dia a dia estou morrendo pouco a pouco aqui dentro Quero ouvir A presença que se imita Confie em mim Estamos aqui Para entender Pela dor, pelo amor, pelo prazer Te existir Me faz sorrir Eu uso o dom de emoção Eu não quero nem saber Só te deixar embora Todo dia amanecer Eu não quero nem saber Barca tudo e vem me ver Eu não quero nem saber Só te deixar embora Toda dor indignada e me chamar Só com a vizinha De fé Eu não quero nem saber Pode manter Eu digo que eu estou Nada mais importa O dom de emoção É usar Você quer É mal Quem vai ter mais É tática Não cobrir E a quel Sobre Se Freia Se preparo A vida É tudo Não 준비 Eu sei que se você ainda acha que eu vou cair Eu não tenho nada pra você, eu espero que eu vá pra mim aqui Vou me divertir